É o meu Tá não, mas não tá dela Não tá dela, não tá dela É uma galinha Enquanto você joga para a gente inteira É só, mas não para não Olha o papo Olha o papo dessa aqui para vocês verem Repara bem direitinho Quer ver aqui ó É mesmo, tá cheião mesmo Galinha Caipira do Joinha Do Vicente Olha o outro frango aí Hum Tá tudo tamanho, tá? É Eu deixei todos dois para a gala Hum Olha dois galão bonitos aí no terreiro aí Eu quero que ele está ali dentro